O que você faria se achasse muito, mas muito dinheiro? Foi o que aconteceu com o motorista de ônibus em Nova Friburgo, na região serrana. Ele encontrou um pacote com 74 mil reais, esquecido numa poltrona. No início do ano, esse motorista perdeu a casa nas chuvas que atingiram a região serrana. Mas sabe o que ele fez? Deu um belo exemplo de honestidade. Era a primeira viagem do dia. O ônibus saiu de Nova Friburgo, na região serrana, para o Rio de Janeiro. Na chegada, a surpresa. Durante a revista de rotina, o motorista encontrou um pacote esquecido perto da janela. Cheguei aqui, achei um celular, entendeu? E conferi que num cantinho tinha um pacote enrolado com um papel. Normal, um papel tipo de pão, entendeu? Aqueles bem rústicos, com barbante. Aí tirei, botei em cima da poltrona, verifiquei que era dinheiro, mas muito dinheiro. Muito. Peguei o dinheiro, desci do carro, falei, meu Deus, o que eu faço? Porque é tentador, né, cara? A poltrona era de número 13, mas a aparente história de azar se transformou num exemplo de caráter. O motorista decidiu devolver o dinheiro. De volta à rodoviária, reencontrou o dono e entregou o pacote. Dei o desembarque, passei, ia ao toalete, cheguei aqui, avistei o senhor chorando. Eu não perguntei, me interessei a perguntar por que ele estava chorando. E ele disse que tinha perdido um documento no centro do Rio, no Largo da Carioca. Aí eu falei, mas que documento foi esse senhor? Ele falou, nossa, eu perdi meu documento, meu celular, e tudo que ele tinha perdido estava comigo dentro do ônibus, entendeu? E eu perguntei a ele, senhor, se o seu celular é esse aqui, ele já entrou em desespero. Acho que já imaginou que eu devia estar com o dinheiro dele. Aí eu chamei ele no canto e fiz a devolução. Então eu constatei a passagem, entendeu a identidade dele, confirmou tudinho direitinho com o nome e fiz a devolução. O passageiro era um idoso, agricultor, que mora na zona rural da cidade. O dinheiro, mais de 74 mil reais, era o valor do carro que ele usava para escoar a produção. E precisou vender para pagar o tratamento de saúde da filha adolescente. Quando recuperou o pacote, chegou a oferecer uma recompensa de 2 mil reais ao motorista, que recusou a ajuda. Juilson perdeu a casa na tragédia provocada pela chuva em janeiro. Mora de favor com parentes. E mesmo com tantas dificuldades, decidiu fazer a diferença. Desde César, o que é de César? Desde Deus, o que é de Deus. É bom a gente usufruir do que é nosso. Do que é nosso, cara. Do que não é nosso, acho que tem que ser devolvido, entendeu? E tem que... tinha que ser sim. A história se transformou em motivo de orgulho para os companheiros de trabalho. Eu acho que ele provou que ele é um rapaz de caráter e tem personalidade. Fiz o que tinha que era certo. Eu devolvi, a melhor coisa que tem é você poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, entendeu? É, se todo mundo fosse igual ao Juilson, hein? Que maravilha que seria a vida. O dono do dinheiro pediu para não ser identificado. E aí